Vamos lá, bom dia. Vamos finalizar, dando continuidade ao direito constitucional começando do zero. Estamos aí na parte de exercício da apostila de direito poder executivo. Então nós já fizemos uma parte dos exercícios até questão 20 e agora a gente vai finalizar aqui, acho que é questão 54 aqui. Quem tiver interesse no material é só entrar em contato na descrição do vídeo, tem as redes sociais, você pode compartilhar o material. Nós fazemos o material completo de áudio. Se quiser só ouvir, nós fazemos a leitura de todo o material de PDF e também os comentários quando necessário. Então serve tanto quanto um podcast, quanto um audiobook na sua preparação. Então vamos dar continuidade aqui, vamos para a questão 21. Questão 21. SESP, Defensoria Pública da União, 2016. Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de decreto presidencial, sendo dispensado a edição de lei em sentido estrito. Correto, né? É o chamado decreto autônomo. Decreto presidencial, decreto autônomo, né? É o decreto autônomo. Se tiver vago, só tem que ter cuidado com essa palavrinha aqui. Cadê? Cadê? Ele botou aqui, ó, vago. Se tiver vago, ok. Agora, se não tiver vago, ele não pode ser extinto. Nem ser criado, ainda que vago, não pode ser criado. Lógico, se for criado é porque ele está vago, né? Questão 22. SESP, TRE do Piauí, compete privativamente ao presidente da República determinar mediante decreto a criação de cargos públicos remunerados, olha só, criação. Criação não pode, só pode extinguir e se tiver vago. Criação depende de lei, né? Porque senão... Criação e extinção... Não, 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 não. Criação não tem nada escrito isso no... na parte do Poder Executivo, só tem extinção. Criação... Extinção por meio de decreto, né? Mas criação é por meio. A extinção também é por meio de lei. A única exceção que a Constituição dá para não ter que ficar o presidente mandando lei, se tiver vago, ok, você extingue, né? Não tem ninguém ocupando. Agora, criação não. Por quê? Porque senão o cara pode criar e contratar pessoas. E aí? Não pode. E lembrando, só lembrando, porque a gente está pensando em presidente da República. Tudo isso que a gente está lendo em relação ao Poder Executivo, isso é norma que se repete no Estado, que se repete no município, entendeu? Então, imagine um prefeito, imagine um prefeito lá, que é o Poder Executivo Municipal, criando cargos por decreto municipal, imagina. Isso é uma loucura, né? Entendeu? Então, tem que estar atento a isso. Criação, independente se está vago ou não, o que for descrito não interessa. Quem está a autorizar é a lei. Extinção, desde que seja vago. Por quê? Porque é uma coisa boa para o Estado. Você está economizando. Não tem ninguém ocupando, eu vou extinguir. Então, aqui a pegadinha é criação de cargos. Você não cria, só extingui. Então, a criação de cargos públicos depende de lei. O presidente da República não pode criar cargos para... Ah, mas foi mediante decreto. Questão errada. Só lembrando que em toda hora a gente está falando aqui presidente, presidente, mas tem que lembrar, se for fazer um concurso estadual, que nem você está fazendo, polícia civil, polícia militar, isso se aplica ao governador também. Essa norma que a gente vê na Constituição Federal, ela é replicada nas Constituições estaduais. Então, se aplica também. Geral, copiou, no caso, o professor, copiou, polou aí. Tá, tá ok. Tem alguns que têm umas pequenas variações, né? Não, mas aí é um acréscimo de competência, né? Sim. Nada que diz respeito ao que está na Constituição Federal, essa parte de competência dos poderes, elas são praticamente norma simétrica ou de obrigação simétrica lá nos Estados. Não tem que ter. Tem algumas coisas que não podem, na realidade é o contrário. Interpretação do Supremo, por exemplo. Autorização, que a gente já estudou aqui, já fez questões. Autorização da Assembleia Legislativa para processar crime comum governador. O Supremo já disse que não pode isso na Constituição Estadual. É diferente. Na Constituição Federal, o presidente da República, a ser processado de crime comum, precisa de autorização da Câmara, dos deputados. Enquanto no Estado, não precisa de autorização nenhuma. O STJ vai lá e processa. Vamos lá, continuando. Questão 23. SESP, Defensoria Pública da União, 2016. No caso de um presidente da República, na vigência do mandato, praticar crime comum não relacionado, aqui é pegadinha, não relacionado às funções do cargo, que é não relacionado às funções do cargo, sua responsabilização perante o Supremo Tribunal Federal estará condicionada à admissibilidade da acusação por dois terços da Câmara dos Deputados? Errado, né? Quando é crime não relacionado, ele não vai ser processado durante o mandato. Então, não tem autorização nenhuma. Então, não existe... Não relacionado ao cargo, fica suspenso o processo. Assim que ele for destituído do cargo, não quiser se reeleger, passar o comando, seja de presidente, de governador, de prefeito... De prefeito não tem, governador sim. De prefeito não tem essa prerrogativa. O governador é no Tribunal de Justiça, os processos devem... Aí sim, ele vai ser processado, entendeu? Então, não existe essa autorização da Câmara. Então, o presidente da República não poderá... No caso, no crime comum vai para o STF, primeiro pela Câmara dos Deputados, depois vai para o STF. Se for um crime de responsabilidade, é Câmara e Senado, né? Nesse caso aqui não tem nenhuma autorização porque não vai haver processo. Porque não é... Não tem relação com o mandato. O caso vai para a Justiça comum, após, né? Após ele passar o mandato, né? Acabar o mandato dele. Então, o presidente da República não poderá ser responsabilizado pela prática de crimes comuns que não sejam relacionados aos exercícios do mandato. Logo, não há que se falar em autorização para responsabilização. É questão errada. Vamos lá. Questão 24, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2016. O presidente da República será julgado pela prática de crimes comuns no STF? Ok. Devendo ser afastado de suas funções desde o recebimento da denúncia até o término do processo criminal? Não, né? Ele tem, na hora que recebe a denúncia, a suspensão realmente, né? Afastado de suas funções. Mas ele não pode ficar até o final do processo criminal. Tem um prazo. Qual o prazo? 180 dias. Seis meses. Ou seja, dentro de seis meses tem que acabar ou o processo de impeachment ou o processo criminal no STF. Senão ele tem que voltar. Nos crimes comuns, o presidente da República é julgado pelo STF. Ele será afastado do cargo desde o recebimento da denúncia ou que este é crime pelo STF. Só retornando ao cargo se for absolvido ou se decorrido os 180 dias. O julgamento não tiver sido concluído. questão 25, TR, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 2016. O presidente da República pode delegar ao Procurador-Geral da República a previsão de prover e extinguir cargo público na administração pública federal? E aí? Não, né? Essa parte aqui é pegajinha. Não é delegável, né? Não, é delegável. É delegável? É. Só que ele não pode delegar a extinção. Só quem extingue cargo público quando vaga é o presidente. Então, essa pegadinha é essa aqui, ó. O que ele pode delegar é o provimento e a exoneração. Você não está extinguindo. É prover e exonerar. Demitir. Entendeu? Você demitir, você não está extinguindo o cargo. Você só está tirando aquela pessoa dali e depois pode colocar outra. Exoneração, demissão, empade. Agora, a extinção só cabe ao presidente. Ele só pode delegar essa parte. Isso aí está lá no artigo 84. Explica lá. Segunda parte, isso aí que ele pode ler integralmente. Vai falar que no caso de prover, o presidente da República pode delegar no decreto autônomo. O presidente da República não pode delegar a atribuição de diminuir cargos públicos na forma da lei. É atribuição delegável prover e disprover cargos públicos. Está vendo isso aqui? É o que a Constituição deixa ele delegar. E também pode delegar a questão do induto e com a mutação de penas no decreto também. Vamos lá. Questão 26. SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 2016. Ofende a CF, decreto presidencial, que tivesse por objeto a extinção de cargos públicos vagos, pois trata-se de matéria de reserva legal. Errado. Calma aí, deixa eu só ver. Defenderia a CF decreto presidencial que tivesse por objeto a extinção de cargo público vago. Não. Não, é o contrário. Ele pode, por decreto, extinguir-se vago. Sim. Então, errado. O erro está aí. O contrário. Não é reserva legal. Não é reserva legal. Reserva legal é a criação, né? É a criação, a criação. Vamos lá. Questão 27, SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, 2015. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os órgãos responsáveis pela admissão de acusação contra o presidente da República e pelo seu processamento no caso de crime de responsabilidade. Você acabou de falar para mim, ainda agora, qual é? No caso de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade vai para a Câmara dos Deputados, posterior vai para o Senado. Então, vamos marcar aqui, Câmara e depois o Senado. Não precisa nem olhar os outros. Na prova, a gente olharia, né? Mas aqui é só para acelerar aqui. Então, os crimes de responsabilidade do presidente da República é processado julgado pelo Senado Federal após a admissibilidade da Câmara dos Deputados, que é a Baira de Câmara dos Deputados. Questão 28, SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, 2015. Na hipótese de, ao editar decreto, o presidente da República extrapolar o poder regulamentar a assustação do seu ato dependerá da decisão de maioria absoluta dos membros da Câmara, dos deputados e do Senado Federal em votação separada. E aí? Isso aqui, uma vez, eu te chamei a atenção na última aula. Isso aqui é uma diferença. Lembra? Isso aqui está errado. É porque, na verdade, quando o presidente da República extrapola o poder dele regulamentar, o que acontece? O que é a edição de decreto? Quem cabe fazer a assustação? O Congresso Nacional. Você lembra que eu falei para você que o Congresso Nacional, quando você fala ah, esse é o Congresso Nacional? Não. O Congresso Nacional é uma entidade específica. Quando você fala ah, não, a Câmara é o Senado, a Câmara é o Senado, é o Congresso Nacional. Não, não é o Congresso Nacional a Câmara é o Senado. A Câmara é a Câmara, o Senado é o Senado. A partir do momento em que você junta a dizer agora é o Congresso Nacional, aí você juntou todo mundo, aí deixou de ser Câmara, deixou de ser o Senado. Passa a ser o Congresso Nacional. Por isso que o erro está aqui, em votação separada. Por quê? Porque quando eu junto a Câmara e o Senado e transformo isso em uma sessão do Congresso Nacional, o voto de um senador vale o mesmo dentro de uma sessão. Ou seja, ele perde o peso, porque proporcionalmente ele é maior lá no Senado, que lá são 81. Então, para aprovar qualquer coisa no Senado, você precisa de 41. Para você ter a maioria absoluta, 41. Agora você pega esses 81 e joga em 513. Você dilui o poder do senador. Entendeu? Então, por isso que é errado você falar a Câmara e o Senado é o Congresso Nacional. Quando eles se juntam, eles se transformam no Congresso Nacional e o senador, de certa forma, perde um pouco o poder dele, a proporcionalidade, o peso que ele tem em uma votação quando ele está lá no Senado. a não ser, tem alguns casos em que a Constituição diz, nesse caso, o Senado e a Câmara vão se reunir no Congresso Nacional, mas a eleição, a votação, o que for, vai ser colhida em votos separados. Tem que ser específico. Tem que dizer especificamente isso. O texto. Se ele não disser isso, quando você diz Congresso Nacional, você reuniu, acabou. Não existe a figura do Senado e da Câmara, existe a figura dos parlamentares numa reunião conjunta, entendeu? Então, o erro está aqui. Então, não é a Câmara ao Senado, cabe ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma outra entidade que não é a simples bota aqui a Câmara e o Senado, cada um vota aí. Não, aí você está votando a Câmara e o Senado. Não, vota aqui o Congresso Nacional. Esqueceu. Você não é deputado, você não é senador. Você é um membro do Congresso Nacional agora. Se eu voto, vale somente um. Ah, mas eu sou senador da República. Lá o meu voto vale mais. Mas lá, a gente não está reunindo o Senado, ele está reunindo o Congresso. Vamos lá. CESP, Tribunal Regional do Mato Grosso, 2015. Segundo a CESP, as competências privativas do presidente da República não poderão ser objeto de delegação? Errado, né? Errado. Você pode delegar. Delega várias coisas. Delega provimento de cargo. Induto. Perdão. Perdão. Está errado. Até aqui. Não. Algumas competências, por exemplo, são delegadas. Artigo 84, paragrafo. fundos. São elas. A competência para etiquetar decretos autônomos, conceder induto, como está apenas, prover e desprover cargos públicos na forma da lei. Então, os decretos autônomos, sim. Como está apenas... Cadê? Aqui. Errado. Questão 30. CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, 2015. Ocorrendo a qualquer momento... Opa, esse aqui já pega, porque não é qualquer momento vamos ver qual é. Ocorrendo a qualquer momento, a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República no decorrer do mandato deverá ser convocada a eleição no âmbito do Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos. Assim, qualquer coisa que você comece a colocar genérico já começa a ficar preocupado, no caso aqui, no Poder do Pujoso. Porque a maioria das regras tem alguma restriçãozinha. Então, ocorrendo a qualquer momento, a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República no que o mandato deverá ser convocada a eleição no âmbito do Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos. O Congresso Nacional só é convocado quando é nos dois últimos anos. Então, está errado isso aqui. Dois primeiros vai para a votação comum, né? Sim. Então, está errado. Porque, na verdade, ele botou a qualquer momento. Nesse caso, seria o caso específico nos últimos dois anos. caso a vacância ocorra nos dois primeiros anos do mandato presidencial, serão colocadas eleições diretas. Somente no caso de vacância nos últimos dois anos do mandato presidencial é que haverão eleições indiretas no âmbito do Congresso Nacional para a ocupação de ambos os cargos. Questão errada. Questão 31. SESP, Tribunal Regional da Primeira Região, Juiz Federal, 2015. Com relação ao Conselho da República, ao Conselho de Defesa Nacional, as atribuições de responsabilidade do presidente da República assinada a opção correta. Vamos lá. Então, ele quer saber sobre a responsabilidade do presidente da República sobre o Conselho da República sobre o Conselho de Defesa Nacional. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui. Vou botar até aqui a letra E. para a decretação de Estado de Defesa, Estado de Sítio, para a declaração de guerra, o presidente estará vinculado à manifestação do Conselho da República ao órgão de assessoramento superior do Poder Executivo? Não, né? Porque, por exemplo, no caso de Estado de Sítio, ele solicita no Estado de... No caso de declaração de Estado de Sítio, de Defesa, você decreta. Então, não existe você ficar vinculado à manifestação. Manifestação você perde quando você precisa de sua licitação. Fora que o Conselho da República é um órgão de assessoramento. Todo órgão de assessoramento não tem parecer vinculante, ele só te assessora. Vamos lá, vamos continuar. O presidente do Conselho de Defesa Nacional, no qual são membros os natos, os comandantes do Exército, comandante da Marinha, da Aeronáutica, é exercido pelo Ministro da Defesa? Não, todos os conselhos ou da República de Defesa, o presidente é o próprio presidente. A presidência é do presidente, é um conselho que ele preside. Está no próprio artigo 84, então também estaria errado isso aqui. Vamos ver, depois a gente volta se a gente deixou passar alguma coisa. A criação de órgãos públicos pode se dar mediante a edição pelo Poder Executivo de atos administrativos que vessem sobre a organização e o funcionamento da administração federal, mas a criação de entidades dotadas por cenário jurídico própria, as autarquias, as funções públicas dependem da edição de lei. Não existe a criação de órgãos públicos mediante decreto, nem existe nem a criação de cargos. O que ele pode fazer mediante decreto é extinguir cargos públicos e vagos e no caso de órgãos públicos ele pode fazer a organização e o funcionamento daquele órgão, desde que aquilo não aumente despesa também. Então não tem criação de órgãos públicos nem de cargos públicos por decreto, é só lei. Onde é que o senhor desculpa, professor, onde é que o senhor viu aí decreto? Porque eu falo edição, é isso? Ele é um... Aqui, atos administrativos. Atos administrativos. Aqui, fala assim, a criação de órgãos públicos pode se dar mediante edição pelo poder executivo de atos administrativos. Não, né? Nem a criação de órgãos nem a criação de cargos. Todos os dois é mediante lei. O que eu estou falando é lá na parte de decreto autônomo, é isso aqui que ele quer que você entenda, que ele está te buscando para ver se você entende, é o seguinte, lá na parte de decreto autônomo ele fala o seguinte, no caso de cargo, vamos primeiro cargo, que é o que mais cai, cargo público, é extinguir, extinguir quando vaga. Então, ele não está a palavra criar, é só extinguir. Então, fechou. No caso de órgãos públicos, que seria aquela estrutura física, uma secretaria, um departamento, uma secretaria nacional, falando do poder executivo federal, pode ser o poder executivo estadual, pode ser o poder executivo municipal, mas você criar um órgão, um órgão seria o quê? Uma secretaria, um ministério. Nesse caso, para esse tipo de entidade, que não seria a pessoa física, a pessoa jurídica, a pessoa, a entidade, você só pode regulamentar o funcionamento daquilo, a estrutura daquilo. E desde que isso, não aumente a despesa. Então, você tem o ministério, você pode pôr decreto e dizer, olha, esse ministério aqui vai ter quatro secretarias, uma secretaria disso, disso e disso. Vão ter tantos departamentos. Ele está falando só a estrutura, nessa secretaria, você vai ter um secretário especial, que ele vai ter essa e essa competência. Ele vai poder fazer isso, aquilo outro. Ele vai poder, então, estar dizendo o funcionamento. Primeiro, você disse a estrutura e está dizendo o funcionamento. Não aumentou a despesa, não criou o cargo, não criou nenhum órgão, então, você pode, mediante decreto. Aqui, ele está falando da criação do órgão. Você não está falando da organização em nível de funcionamento. na vigência do seu mandato, que o presidente da República gosta de imunidades processuais, podendo, por isso, ser processado pela crítica de crime de responsabilidade praticado no exercício das funções. Então, aqui está ok. Mas, não pela prática de infrações penais comuns. Que também é pegadinha, mas está errado, não é? Está errado? É. Assim, ele não pode ser processado, ele não pode ser, ele quis botar a gente numa pegadinha, mas não pela prática de infrações penais comuns. aqui ele faltou complementar, mas para mim está errado. Por quê? Porque se a infração penal comum for relacionada a um mandato, ok, ele vai poder, não existe esse não poder. Agora, se for estranha, estranha deveria ter especificado aqui, então ele não está especificando que é estranha, então ele vai ser punido. Porque se for estranha, não. Está correta a questão. Agora, se não for estranha, está errada a questão, porque ele vai poder ser processado pelo STF. Deixa eu só lá, essa abertura, para a gente pensar assim mesmo, na verdade. Qual é essa banca? Eu cairia. Qual é essa banca? SESP, SESP. A SESP, a SESP aqui, o que não está completo, você não quer dizer que está errado, mas vamos manter aqui. Vamos lá. Pode terminar, mas aí eu vou falar. Conforme a SESP, algumas atribuições privativas do presidente da República podem ser delegadas aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República, ao advogado-geral da União, as quais devem observar no inciso da SESP, são os limites constantes das respectivas delegações. Essa aqui não tem nada de errado, nenhuma pegadinha. É isso, ele pode delegar qualquer coisa lá ao ministro de Estado, ao procurador-geral da República, ao advogado-geral da União. Observado as próprias restrições, por exemplo, não pode delegar, por exemplo, a extinção de cargos públicos. Eu acho que, para mim, seria a letra E. Isso aqui está muito pegadinha. Aqui, a ministra da Defesa está errada, aqui é a criação. Essa aqui está errada. A SESP vai fazer na PCPB a prova atípica dela, vai fazer com múltipla escolha. Esse certo e errado é opção mesmo. A SESP só faz certo e errado. Essa questão mesmo é da SESP aqui. Todo concurso de juízes, letra ABCDE, é todo concurso de juízes da área jurídica, a SESP, e sempre é assim. Não sei porquê. Porque acho que eu... Mas, geralmente, eles fazem menos questões, não é, professor? Não. Não. Faz 100 questões. Essa errada não vim aqui. Normalmente, para juízes, é 100 questões. Não, para os demais, seria. É, para os demais, não sei. Normalmente, o cara faz esse padrão, 100 questões, ABCDE, que é o padrão de qualquer outra banca que é FCC, o da São Carlos Chagas, é igual. Ele sai daquele padrão quando pede certo e errado. Ele faz 120, porque, na verdade, você não tem ABCDE. Então, bota mais 20 questões ali, mais 20 itens, que aí você está julgando certo e errado. Aí ele acrescenta. Mas os padrões de prova, em geral, é 100 questões. Na maioria dos concursos que tem ABCDE, aí, às vezes, é 80, ela nunca passa de 100. Um padrão assim, ABCDE, o cara fazer 150 questões, é muita coisa para o cara analisar, 120, muita coisa. Porque, na verdade, sim, 100 vezes 5, você vai analisar 500 itens, porque você tem que analisar a letra A, a letra B, a letra C, o cara fica até mais pesado esse tipo de prova. A leitura demora mais. Então, eu ficaria com a letra E. Alguma consideração? Não, a minha consideração, desculpa, mas eu acho que essa daí eu perderia para a D. Vamos lá, Conselho da República, vamos lá. Letra A. O Conselho da República é o órgão de consulta do presidente da República, suas manifestações não vinculam o presidente da República. A gente botou aqui o órgão de assessoramento. E também não caberia que em estado de decretar estado de defesa que ele decreta e não pede manifestação nenhuma, é o poder dele. Agora, os outros, não, sítio e guerra. Até declaração de guerra também só pede depois, até porque não faz sentido. vou esperar alguém, por exemplo, a gente está sendo invadido, sei lá, vou esperar a autorização de alguém para eu decretar a guerra. Cara, esse cara está invadindo a gente, não faz sentido. O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo presidente da República, não faz sentido o Conselho ser, o ministro tem a presidência do Conselho. agindo como chefe de governo aí, né? É. Criação de cargos públicos, de órgãos públicos. Criação de órgãos públicos somente se dá por lei. O artigo 5 da Constituição não prevê a criação de órgãos públicos para a lei de decreto autônomo. Então, matou aqui. A letra D. Então, eu achei que está faltando complementar aqui. Ele falou, o presidente da República também pode ser utilizado por infrações comuns, mas apenas se estiverem relacionadas a essa função. Então, está errado, está vendo? A observação. Ele botou aqui a observação que na questão não tem. Ele deveria ter especificado se era relacionado à função ou sem estranha função. Mas, como essa aqui está bem certa, não é correto? De fato, algumas das atribuições do presidente da República são delegáveis aos ministros do Estado, procurador-geral da República e de guardados de não. Há necessidade de toda a vida de questão autoria de ministro traçado. Letra E. Esse é o típico de questão que, como concurseiro, você tem que ir na mais certa. Se você marcar a letra E, você tem que recorrer, porque realmente você vai dizer que, olha, está incompleta a questão. Na verdade, levou o cara ao erro. Assim, o cara mais, que está respondendo mais questões da SESP, poderia marcar essa ou essa? Se você marcou essa, cabe recurso, porque está incompleta. Eu gostaria de fazer uma pergunta estranha do que a gente está vendo aqui, rapidinho, bem objetivo. Estava tendo uma briga, porque o concurso da PC Ceará, o pessoal não deu entre outras coisas que aconteceu. O pessoal não permitiu que o pessoal levasse a prova. Isso pode, se estiver no edital, e se não estiver no edital, você poderia trazer? Tem duas situações. Qualquer concurso, pelo princípio da motivação ou pelo princípio da possibilidade de dar transparência, se o cara não te der o direito de levar a prova, ele tem que dar, pelo menos, o direito de você levar as suas anotações, porque senão não faz sentido como é que ele vai recorrer no prazo do edital. Ou ele tem que trazer o caderno de prova dele, ou ele tem que poder trazer as anotações. Eu marquei certo, marquei errado, letra A, letra B. E depois a banca, quando botar o gabarito preliminar, porque toda prova tem um gabarito preliminar, você pegar com o seu gabarito, verificar, não, deixa eu ver, isso aqui eu discordo, eu tenho meu prazo de recurso. Todo concurso tem que ter o prazo de recurso das questões, da prova discursiva, da prova oral, entendeu? Porque isso é um direito seu, lei 9784, Constituição Federal, o princípio de você, você precisa de a transparência, precisa da motivação. Se eles não deixaram o seu cartão, a prova, um caderno de questões, eles têm que deixar, pelo menos, você sei quais as anotações, tinha que dar uma das opções, senão você fica inviabilizado o seu poder de recorrer. Esse que é o problema da questão. Não sei, se eles deixaram sair, por exemplo, tem várias bancas que não deixaram você sair com o caderno de questões, mas eles te dão o papel pra você anotar as suas questões marcadas. Aí, no prazo que eles liberam o edital, o gabarito preliminar, você entra e vê o caderno de resposta, né? Aí você compara com o que você trouxe que havia marcado na prova e faz os seus recursos. E tem que dar uma forma de recorrer, entendeu? Agora, não pode nem levar, não pode levar a marcação, não pode levar o caderno de prova. Você vai lembrar da tua cabeça as 100 itens, qual você marcou e como é que você vai recorrer? Impossível, né? Tipo isso, não, só pra finalizar, o pessoal, nenhum deles não foi falado que poderia, como o senhor tava falando agora, passar pra um outro papel e disser que não poderia levar a prova. Eu falei pra eles, tá no edital? Eles não souberam responder. Na verdade, assim, pode ter ocorrido isso isoladamente numa sala. Muito difícil. A SESP é padronizada no Brasil todo, outro... Não, mas foi da IDECAM, foi IDECAM, foi do Ceará, IDECAM. Aí tá a maior briga. Não, mas aí tem que ver, ah, tá, então é IDECAM, mas aí tem que ver se ele não podia levar o coisa, né, o gabarito, né? O gabarito ele tem que levar. Ele tem que levar alguma coisa, ele não pode sair só na cabeça. Na cega. É, então ele tem que ter o prazo de recurso. Então, se eles estão acostumados com acesso, pode levar a caderno de questões, mas, às vezes, tem banca que não, não pode. Acho que foi a FCC que eu fiz agora, não sei qual foi o concurso que eu fiz, MPDFT também, agora fiz, não pode, sabe? Por exemplo, eu fiz agora a Consulplan, lá de Minas Gerais, Ministério Público, não pude trazer o caderno. Você só traz as suas anotações. Depois, você entra no site, baixa o caderno, vê lá as suas anotações. Pode nem saber, pô, tinha tentado chutar essa, aquela outra, porque no caderno de resposta você fica ali, onde é que você estava mais ou menos indo ao seu raciocínio. Às vezes, o caderno de questões é bom ficar disso. Ah, mas tinha marcado aqui, rabiscado aqui, porque achava que era isso. Enfim, mas dos dois Ministérios Públicos que eu fiz, Ministério Público e Distrito Federal, Ministério Público de Minas, não trouxe caderno. Só as minhas anotações. Vamos lá, questão 32. SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 2015. O Brasil adota o sistema parlamentarista? Sim, já tirei. Já perdeu, né? Já perdeu aqui. Sendo as funções de chefe de Estado e de governo exercidas unicamente pelo presidente da República, que é eleito pelo povo e tem a ampla liberdade de escolher os ministros de Estado. Ele misturou foi tudo, né, professor? O sistema parlamentarista nem cabe isso. Cada um é. Certo ou errado? Errado demais. Cada um, no parlamentarismo, o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Aqui no Brasil que nós temos... O nosso sistema é presidencialista. Então, aqui no Brasil é que ele exerce, que é o presidencialismo que exerce os dois, não é o mesmo chefe do Estado? Não, em todo o presidencialismo é os dois. Porque no presidencialismo do Brasil não. O presidencialista, a regra é que você exerça as duas funções. Sim. Quando os Estados Unidos o cara exerce o sistema presidencialista, o Joe Biden, que é o anterior Donald Trump, né, Donald Trump exerceu os dois papéis. Ou ele declara a guerra, ele tira as tropas, e daí é a função de chefe de Estado de outro país. E também troca a política interna. Todo sistema presidencialista é assim. O parlamentarista é que muda, né? O Brasil adota o sistema presidencialista, né? O presidencialismo é a função de chefe de Estado, chefe de governo que são exercidos pelo presidente da República. O presidente eleito pelo povo pode escolher geralmente seus auxiliares. Questão errada. Aqui na América Latina toda é presidencialismo. Não me lembro de nenhum todo mundo aqui. Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia, não tem nenhum parlamentarista. Não sei aqui em cima, não sei aqui em cima na Suriname, Goiânia francesa, Goiânia igreja. Goiânia francesa não tem presidente, porque na verdade é um departamento da França. Da França. Então, na verdade, eles são praticamente franceses. Que língua que eles falam? Será? Francês. 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 Lá aqui em cima você fala francês, holandês e inglês. O da direita você fala holandês. Não, é o francês. não, é o holandês. O do meio é a França e o da esquerda é o inglês. Tanto é, se você for por Roraima, você vai por Roraima de carro, você entra Goiânia inglesa, francesa, não, Goiânia, desculpa, Goiânia holandesa, que é o Suriname, Goiânia francesa, Goiânia inglesa. Na Goiânia inglesa, que é do lado de Roraima, você consegue ir de carro lá por Roraima e chegando lá fala inglês, entra nas lojas, você consegue lá tem, lá tem, tem uma cidade na fronteira com Roraima e muda até o carro, tipo assim, você dirige do lado esquerdo em vez do lado direito. É inglês mesmo, né? É inglês tudo lá. Então, tem gente que vai lá, o dólar, você usa dólar lá, dólar, euro, então, muda completamente, dá para ir de carro, duas horas de carro de Boa Vista. Lá do Amapá dá para ir de barro, mas demora para caramba, mas é Goiânia, tanto para a Goiânia francesa, a Goiânia francesa não é um Estado independente, ele é vinculado à França. Então, na realidade, lá quem trabalha na legião francesa, as pessoas tomam conta do país, que são, na realidade, as forças armadas francesas, só que atuam fora do território, tem a legião francesa, e o do lado é o Suriname, é o Suriname, chama de Suriname, mas na realidade era uma Goiânia holandesa, aí esse ficou independente, o inglês é independente, acho que o único que é que é vinculado é o francês, só, o inglês não, o inglês também é independente, e o Suriname, que é a Goiânia holandesa, eles falam holandês lá, lá é holandês, aí é muito estranho, está bem aqui perto da gente, na Amazônia, mas a gente não tem, é por causa da floresta, a gente não tem muito vínculo, a gente tem mais vínculo com a Argentina, Uruguai, Paraguai, do que com esses países aqui, assim, Peru, o pessoal aqui do Brasil é muito pro Peru, né, por causa da... Mas eles são, eles não são, não tocante a língua, professor, eles não são diferentes da gente, né, porque aqui na América, eu acho que só quem fala português somos nós, né, aí, se você vai ver ali, francês ali, eu acho também que só guiana, guiana francesa, né, mas aí, por exemplo, mas a gente consegue interagir melhor, se você for aqui no Paraguai, na Argentina, se você falar português, todo mundo te entende, imagina, o espanhol também, o espanhol da América Latina não é um espanhol pesado, agora, se você for pegar um espanhol da América Central, ele é mais pesado, difícil você entender, mas você vai no Chile, já fui no Chile, acho que duas vezes, na Argentina, assim, se vocês falarem devagar, você entende o espanhol deles, que é um espanhol diferente, mais leve, agora espanhol da América Central, mais pesado, enfim, agora eles, não sei, já visto várias vezes, eles sempre fazem escala no aeroporto de Belém, então, tu vê lá eles falando, lá francês, francês também bem carregado, eu não sei falar francês, ainda vou aprender, mas, muito rápido, você entende, é um crioulo, assim, que na realidade, eles fazem o fraco, que nem o nosso português, a gente é português, mas pega o português do Brasil e compara o português de Portugal, você vê que é um sotaque diferente, o francês deles também é com sotaque diferente, é mais pesado. Eu tenho um amigo que fala francês, com o senhor Trefa, começando, pode falar que é o presidente do senhor, ele é da Nigéria. Nigéria. Vamos lá. 33, SESP, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 2015. Ocorrendo impeachment do presidente da República, o vice-presidente está em período de suceder o titular, devendo ocorrer novas eleições diretas no prazo de 30 dias contados do julgamento. Nada a ver, né? Na verdade, os dois processos de impeachment que nós tivemos no Brasil mostrou que isso aí, se você só lembrar na história, você já mata essa questão. No caso, o Fernando Collor de Mello, quem assumiu foi o Itamar Franco, no caso da Dilma, foi o Michel Temer. Não tem nenhum impedimento. É o vice que assume. A não ser que o vice também seja processado junto, né? Tem o caso de o vice ser processado junto, mas aí tem que ser específico. Aí vai para o presidente da Câmara, né? Aí iria para o presidente da Câmara até ter a eleição, né? Porque aí você teria que ter eleição, porque aí vagou os dois. Os dois foram impeachment ao mesmo tempo, no mesmo processo de impeachment, presidente e vice-presidente. Aí vai ter que, de novo, aquela regra. Foi antes de dois anos e depois de dois anos. Nesse período, dos 90 dias ou 30 dias, quem assume interinamente é a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara. Ah, esse cara viajou, saiu de férias. Senado. Ah, esse cara também viajou, presidente da STF. Aí tem uma outra situação que a gente está aprofundando, verticalizando. E se esses caras estiverem com alguma ação que seria impeditivo, já que o presidente da República quando está nesse tipo de situação ele é suspenso. Nesse caso, esse cara é bypassado na assunção. Ou seja, eu tenho presidente da Câmara que pode assumir, mas se na hora que ele for ficar impedido, for viajar, sair de férias, vai para o presidente do Senado. O presidente do Senado está respondendo processo criminal. Aí nesse cara tem que pular, tem que ir direto ao presidente do STF, porque ele também não vai poder assumir. Entendeu? Não sei se você lembra dessa regra. É uma jurisprudência do STJ, do STF, desculpa, que como o presidente da República, ele, quando é aceito um processo de crime contra ele, ele não é suspenso. a mesma coisa tem que acontecer um presidente da Câmara do Senado do STF que vai assumir a presidência do Brasil. Se ele está respondendo inquérito, é um processo, não é justo que ele assuma, já que o presidente quando é processado ele também vive com a suspensa. Aí nesse caso você bypassa o cara, entendeu? Isso daí ocorreu na época lá do Michel Temer, que aí não tinha substituto. Quando ele assumiu a presidência, automaticamente ele já é o presidente, mas não tem mais vice. Aí toda vez que ele viajava tinha que assumir alguém. Aí às vezes era o presidente da Câmara que estava com problema, ele passava direto para o Senado. Às vezes quem estava no Senado também estava com problema. Teve uma época que o Toffoli, o presidente da STF, assumiu durante um tempo a presidência, porque os dois estavam com problema que estavam na Câmara. Na Câmara e no Senado. As casas, né? As casas do Estado e o Senado. Aí pulou direto para ele. Aí você pula, né? Não, então não pode. Passa para o próximo. Quem é o próximo da lista? Desculpa, você. Estava pensando aqui, imagina se os caras tivessem também com o Broca lá. Pode ter também. Pode ocorrer também. Aí teria que ver qual seria a regra, né? Porque nesse caso já tem três. Provavelmente voltaria para a Câmara e iria para o vice-presidente da Câmara. Não sei, né? Voltaria dos vices, né? Não sei. Nunca ocorreu isso, mas poderia vir, não. Quem é o vice da Câmara? Não pode. Vice do Senado não pode. Vice-presidente da STF, né? Até chegar, depois voltava para a Câmara. E normalmente o cara, quem é o decano ou o mais antigo, né? O mais antigo da Câmara? Quem é o decano mais antigo do Senado, né? Você vai seguir essas regras de colegiado e existe isso, né? Questão 34, tem que ser mais rápida, ainda tem 50 questões, ainda voltando bastante. CESP, procurador de Salvador, 2015. O julgamento pelo Senado Nacional de Câmara de crime de responsabilidade praticado por o presidente da República ou vice-presidente da República constitui ato de conteúdo político, razão pela qual não está sujeito a controle jurisdicional. de novo, essa aqui é bem pegadinha. De repente, isolado, que nem aquela ali, dentro de um contexto, dentro de um contexto, cadê essa aqui, dentro de um contexto, de repente, conseguiria matar mais fácil. Na forma que está escrito aqui, fica difícil matar essa questão, assim, isoladamente. De repente, ele diz A, B, C, D, F, que é mais fácil. Por quê? Porque tem duas vertentes. Não tem controle jurisdicional. Ok, está certa essa questão. mas, ao mesmo tempo, está errado. Porque existe um controle se houve a possibilidade de ampla defesa e contraditório. Entendeu? Então, tem um controle jurisdicional. Então, tem e não tem. Por exemplo, não tem porque você não vai rever o mérito da decisão. Por exemplo, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, não pôde recorrer para o Supremo do impeachment dela. Não existe isso. Não existe controle nesse sentido. Mas, se tivesse de respeitar do processo, olha, deixaram isso aqui. Não teve autorização da Câmara. vieram direto para o Senado e me processaram. Você perdeu, anulou o processo de impeachment porque você não teve o primeiro passo. Isso daí, o Poder Judiciário pode anular. Por quê? Porque tem uma processualística, tem uma ampla defesa, tem um contraditório que tem que ocorrer primeiro na Câmara e depois no Senado. Porque, para aceitar, autorizar, você tem um contraditório ali. Tem uma parte de debate e tal até ter a votação. Então, você tem ampla defesa tanto na Câmara e no Senado. Se você não respeitou na Câmara, já que nem passou por lá, o processo é nulo de impeachment. Então, o STS pode decretar isso. essa questão aqui não vamos levar em consideração certo ou errado. Ela está errada porque ele está respondendo aqui que, nesse caso, teria o controle de processual, mas, essa é o tipo de questão que ele tirou do contexto e fica muito difícil responder. porque essa aqui se botasse isoladamente só esse item aqui certo ou errado, entendeu? Fica mais difícil porque está incompleto. A mesma coisa aqui. Aqui ele teria que dizer isso mesmo. O Supremo C é que você constitui o controle político, a razão pela qual não está sujeito a controle jurisdicional de mérito, aí ele especificou de mérito. Ok, isso aí está certo. Agora, não pode ter nenhum controle jurisdicional está errado. entendeu o que eu estou falando? Na verdade, que nem a lá de cima ele tinha que ter especificado. Qual o controle jurisdicional que você está dizendo que não cabe? Não cabe o controle jurisdicional de mérito, mas o controle jurisdicional processual da ampla defesa do contraditório tem que ser respeitado. É igual na prisão de militar. Não cabe a habeas corpus, mas, se for respeitado a processualística, a ampla defesa ou o contraditório, aí cabe a habeas corpus. A Constituição é clara, não cabe a habeas corpus, mas sempre tem essa exceção. O Senado Federal tem competência para processões julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Trata-se de julgamento político que não está sujeito a controle jurisdicional quanto ao mérito. Aqui, como eu falei, quanto ao mérito. No entanto, é possível controle jurisdicional contra os aspectos formais e processuais no processo de impeachment, que é o contraditório e a ampla defesa. Vamos lá, a questão 35. Vamos mais rápido, ainda falta 15. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. Na hipótese de vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República nos últimos dois anos do período do mandato presencial, será feita pelo Congresso Nacional a eleição para os dois cargos, 30 dias depois da última vaga. Isso, certo. Correto. Se for o outro lado, com os dois anos no mês, tem até 90 dias. 90 dias. 36. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. Os atos do presidente da República que atentem contra a lei orçamentária são considerados crimes de responsabilidade nos termos da Constituição Federal e devem ser julgados pelo Senado Federal. Correto. Crime de responsabilidade são os crimes contra a lei orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal. Qualquer crime nesse sentido é de responsabilidade, só não é crime de responsabilidade que é os crimes tipo clássico, homicídio, crime comum. corrupção ativa, que é o comum, já está previsto no Código Penal, entendeu? Até de conta a lei orçamentária. Questão 37. CESP, advogado-geral da União, 2015. Caso um processo contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade fosse instaurado pelo Senado Federal, não seria permitido exercício do direito e de defesa pelo presidente da República no âmbito da Câmara dos Deputados? Não, né? Ele tem um âmbito da defesa contra a retorno nas duas abas. Chegou o processo para autorizar na Câmara dos Deputados. Você tem um processo sexualística lá, de fazer um relatório, de ouvir as partes e depois levar para o plenário para votar. Então, tem a defesa lá. O advogado-geral da União vai lá e defende. Foi autorizado, vai para o Senado. Chega lá no Senado, tem uma votação rápida de maioria absoluta, maioria normal, maioria simples, desculpa, não é nem absoluta, maioria simples. Aceitou a denúncia, vai entrar num novo processo lá. De novo, é chamado o representante, o advogado do presidente, o advogado-geral da União, para fazer a ampla defesa contra a retorno. Então, nos dois, não é assim, ah, o cara ali só vai autorizar, não precisa ter defesa do... Não, porque ele pode barreirar ali, né? Pode explicar ali, dizer, olha, não tem nada a ver, não precisa nem autorizar isso aí, isso daí, estão me perseguindo, não sei o que, não, então, vamos votar contra isso aqui, entendeu? Então, por isso, você tem direito a ampla defesa já na Câmara, né? Porque o processo pode nem andar. O que está sendo discutido agora, rapidamente, que a gente não atrasa aqui, que a gente tem que ver mais rápido, o que está sendo discutido agora é essa questão, porque hoje, na nossa processão socialística de impeachment, é o presidente da Câmara, ele que aceita ou não aceita prévio, lembrando, você tem aceita ou não aceita prévio para isso ser debatido, para autorizar ou não. No Senado, o aceita ou não aceita prévio, por maioria simples, é feito pelo colegiado do Senado e depois vai para o processo, entendeu? Então, o que o pessoal está debatendo hoje é que esse poder na Câmara está meio descalibrado, por exemplo, no Senado, vamos lá, no Senado de novo, como é que funciona? Seja o processo de impeachment, hoje, como é que é o processo socialístico? Chegou uma denúncia de impeachment contra o presidente da República. O presidente da Câmara, ele sozinho, ele que diz se vai colocar ou não aquilo para alguém fazer a processualística, indicar alguém, vai aceitar. É só ele, sozinho, ele aceita ou não a denúncia. Aceita a denúncia, abre-se um processo de impeachment na Câmara para autorização, que vai ser dado ou não autorização para a Câmara fazer a investigação. no Senado. No Senado, quando chega, o presidente do Senado automaticamente bota aquela denúncia para a votação se aceita ou não a denúncia. Automaticamente, não é o processo em si, aceita ou não a denúncia. A partir do momento que ele aceita a denúncia, aí tem aquela suspensão por até 130 dias e aí começa o processo. O que o pessoal está questionando é que tenha um prazo para o presidente da Câmara ou que ele faça como no Senado, faça uma votação simples, não é aquela votação de dois terços. Uma votação simples se aceita ou não a denúncia para que comece um processo de impeachment. Entendeu? Entendeu o que a questão de discutir agora? Que essa parte do presidente da Câmara não está... Está dando muita autoridade para o presidente da Câmara sozinho chegar e dizer não, eu aceito. E se ele for da base minoritária, que minoritária é quem não está no poder, segundo o que nós aprendemos. Então, se ele for da base minoritária, ele diz não, eu não gosto do cara mesmo e eu tenho o poder para fazer isso, vai lá e aceita. Então, realmente dá muito poder para o presidente da Câmara. Foi o que ocorreu na época da Dilma, ela brigou com o cara e o cara aceitou todos os processos. Então, não pode ele simplesmente aceitar e começa o processo de impeachment e autorização. Ele tem que aceitar, mas tem uma votação que nem no Senado. Uma primeira votação de maioria normal, simples. A maioria dos presentes. E é aquela votação que a gente estuda de dois terços, tanto na Câmara e no Senado, é outro processo, não é aquele inicial. É esse que estão tentando equalizar esse processo de impeachment agora. a questão 38, CESP e MPOG, Ministério do Planejamento e Assumente de Gestão, que agora é o Ministério da Economia, 2015. Os atos praticados pelo presidente da República que atentem contra o cumprimento das leis e decisões de CESP, configura um crime de responsabilidade? Uma reta, não é? Isso está no artigo 86, não é? 84. Não sei qual é agora de cabeça, mas é uma... Ele deveria listar aqui, 85, ele deveria listar aqui, toda vez que ele respondesse a questão. questão 39, CESP, Ministério do Planejamento e Assumente de Gestão, 2015. Na Constituição Federal, as competências privativas do presidente da República são elencadas em rol taxativo? Não, né? Não é taxativo. Até porque tem outras competências que não estão ali especificamente. Tem algumas funções do presidente da República que vão estar nas leis, vão estar em várias outras coisas. Porque não é só aquelas competências em rol taxativo, as competências privativas não devem estar relacionadas no artigo 84, porque é um rol não taxativo. Ou seja, imagina, o presidente só pode fazer isso, não pode fazer mais nada, entendeu? Então, ali não é rol taxativo. Questão 40, CESP, Tribunais de Constituição da União, 2015. O Poder Executivo pode, mediante decreto autônomo, criar... Olha, de novo aqui a pegadinha. Extinguir, ok, cargos públicos e órgãos da administração. E órgãos também não. Estava errado aqui. Desde que essa medida não resulte em aumento de despesas, ele juntou, entendeu? Esse aqui tem que estar vago e nesse caso aqui tem que estar sem aumento de despesas, entendeu? Ele juntou tudo. Mas não é mediante decreto. No caso, isso aqui, a criação de órgãos de administração é só por lei, no caso, também. Vamos lá, vamos ler aqui. Até que enfim, ele trouxe aqui para a gente ver com calma a revisão. A criação e extinção de órgão público não pode ser objeto do decreto autônomo. A necessidade de lei formal para fazê-la. A carta magna prevê no artigo 84, 366, que o decreto autônomo pode ser usado para dispor. Vamos lá. Aqui, organização, é o decreto autônomo, organização e funcionamento. Só isso. São duas coisas só que ele pode fazer no caso de órgão público. Mas desde que não implicar aumento de despesas, nem criação, está vendo? Ou extinção. Então, no caso de órgão público, ele só pode fazer o quê? Organização e funcionamento se não implicar. Está vendo? Aumento de despesas. E não pode mexer nem com a extinção nem criação de órgãos públicos. No caso de cargo, é a extinção. No caso de cargo, é a extinção do cargo. Mas desde que? Vago. Desde a vaga. Entendeu? Então, toda vez que ele bota criar, extinguir órgão público, já sai fora. É só lei. No caso de cargo, cargo público, aí você tem que ver. Peraí. É extinção, não é criação. Aqui é nos dois também. Nem criação, nem extinção. Aqui ele deixa a extinção. Para memorizar. Questão 41. SESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2015. Caso o presidente e o vice-presidente da República decidam renunciar aos seus cargos ao final do primeiro ano do mandato, deverá haver eleição para ambos os cargos? Pelo Congresso Nacional? Não. Nem Congresso, nem 90 dias. Se fosse pelo Congresso, seria em 30 dias. Mas o Congresso Nacional só se dá quando é nos dois últimos anos. Nos dois primeiros anos se dá em eleições diretas, no prazo de 90 dias, que é o prazo que está aí. O que está errado é esse aqui. Ele misturou aqui. Questão 41. SESP, Fundação Universidade de Brasília. Embora não tenha autorizado a edição de decreto autônomo de forma ampla e genérica, o constituinte previu em casos taxados na SESP a possibilidade de ser editados os decretos como atos normativos primários, independentemente de lei. Correto, não é? É taxativa. Aqui, nesse caso, é taxativa. É só nesses dois casos. Embora não tenha autorizado a edição de decreto autônomo de forma ampla e genérica, o constituinte previu em casos taxados a possibilidade de ser editados os decretos como atos normativos primários, independente de lei. É isso aqui. É por quê? Porque antes da Constituição de 88, você tinha o chamado decreto-lei. Você ainda vai ver lá o chamado decreto-lei. O decreto-lei era um decreto que tinha a força de uma norma primária. Na Constituição de 88, o constituinte só deixou dois casos que você pode fazer isso. Esses dois, a gente tem estudado aqui. Letra A e letra B, só. Que tem força de lei. Entendeu? Porque você cria o cargo por meio de lei, só que você pode extinguir por meio de decreto. Então, ele tem uma força de lei. Entendeu? Mas desde que ele esteja vago, logicamente. Então, é uma questão correta. Entendeu por que ele tem força de lei? Porque a criação do cargo é feita por lei. Mas a extinção pode ser um decreto. Então, por isso que ele tem a mesma força de uma lei. Questão 43. SESP, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 2015. A comutação de penas é de competência privativa do presidente da República, com caráter amplamente discricionário, sendo limitada apenas por vedações decorrentes da CF. Correto, né? É competência do presidente. E aí não diz especificamente quando é que você vai fazer isso. Isso aí é um ato discricionário do presidente, né? Fazer indulto, como está a penas, é tipo assim, vai lá o decreto de Natal e vai lá e faz. O que poderia ser uma pegadinha, isso é competência privativa. É competência privativa porque está escrito na Constituição. Agora, ele não está dizendo que não pode ser delegado. Isso pode ser delegado, mas ele não está especificando que por ser privativo não é delegado. é porque tem competências privativas que podem ser delegadas, entendeu? E nesse caso, essa é uma competência privativa. Quando ele fala competência privativa, é que não é exclusiva do presidente, é que é privativa na organização dos poderes. Porque o que a gente está lendo? Ele está lendo uma sessão da Constituição que diz assim, dos poderes da República. Está lendo o primeiro dele, poder executivo, e ele fala, é privativo do presidente ou do poder executivo isso. depois a gente vai ver, é competente privativo do poder legislativo isso, é do poder judiciário isso, entendeu? Quando ele está falando privativo, ele está distribuindo ali na Constituição as competências. Mas isso não quer dizer que não possa ser delegado. Isso poderia ser uma pegadinha aqui. Porque essa computação de penas é delegada, pode ser delegada. Vamos lá, de fato, a computação de penas é competência privativa do presidente da República, traço de autodiscricionário que deve observar toda a vida de mídia constitucionais. É limitada a penas pelas inventações decorrentes da CF. Questão 44, CESP Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações 2014. Considere que o presidente da República, na presença de policiais que os cotavam, tenha cometido uma tentativa de homicídio contra um servidor. Nessa situação, mesmo tendo presenciado delitos, os policiais não poderão efetuar a prisão do presidente flagrante, não poderão efetuar a prisão flagrante do presidente da República. E aí? Não, né? Não cabe prisão, nenhum tipo de prisão contra o presidente da República. Prisões temporárias, prisões prévios. Em crime comum, né? Qualquer crime, não cabe, é restritivo. Prisão preventiva, prisão temporária, prisão flagrante, são tudo prisões cautelares. Não cabe prisão cautelar contra o presidente. Esse caso é específico contra o presidente. Esse caso é específico contra o presidente, contra o governador do Cade. Vamos lá. Não existe prisão flagrante de presidente da República. que é da Constituição do artigo 26, parágrafo 18, que enquanto não sobreviver a sentença condenatória, que é a sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não será sujeito à prisão. É esse artigo aqui, não cabe prisão cautelar contra o presidente. Entendeu? Prisão cautelar é prisão preventiva, temporária e preventiva, temporária e flagrante. São três. Questão 45. Está correta, professor. O quê? Está correta. Ah, tá. É que ele falou que não poderá, né? Eles não poderão afetuar, não. Questão 45. ANTAC. Agência Nacional de Transportes Aquaviários 2014. É de competência privativa do presidente da República a celebração de tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referente do Congresso Nacional. Correto, né? Só essa parte final. Referente significa tipo uma aceitação, né? Sim. Como é que é o processo como é que é o processo de tratado? Rapidamente, um minuto. A equipe, que nem eu falei, não, tratado normal, tanto faz. É que nem eu falei pra você, vai lá uma equipe do Brasil fazer aquela negociação que eu tenho que contar na minha testemunha e participei de uma negociação com o Chile e tal. Voltou a equipe, trai a equipe pro Brasil dizendo, ah, presidente, tá tudo ok. O presidente vai lá, junto com outro presidente, assina. Você fez o acordo, fez o tratado internacional. Esse tratado vem pro Brasil, vai pro Congresso, é como se fosse uma lei. O Congresso vai olhar tudo aquilo que foi negociado e vai, esse que eu participei nem olhei ainda, vou dar uma olhada. Eu falei que eu olhado na última aula, nem visto, já foi aprovado aqui pelo Congresso. Porque tem tratados que ficam anos ali no Congresso. Enquanto o Congresso não aprovar o tratado, ainda não tem validade interna no Brasil, não. Aprovou o tratado, né, pelo Congresso Nacional, pelo decreto legislativo, vai pro poder executivo dizendo, olha, eu aprovei aquilo que você negociou, mas vetei isso, vetei aquilo outro, não acordei isso, não acordei aquilo outro, entendeu? E aí o presidente da República pega, faz um decreto nosso e internaliza o tratado, dizendo, ó, internaliza o tratado com esses vetos do Congresso Nacional. Ok, manda pro outro país dizendo, olha, eu aceitei o tratado, mas aqui a gente não vai aplicar esse assunto. É assim que funciona, são os três passos. A diferença do tratado sobre direitos humanos é que, se ele for aprovado no Congresso Nacional com aquela sistemática de emenda constitucional, de três quintos nas duas casas do Congresso Nacional, ele tem o status de emenda constitucional. Se ele não for aprovado nesse modelo, ele tem o status de norma supra-legal. E como é que eu sei se o tratado trata sobre direitos humanos? É o texto, o conteúdo dele. Você vai ter que verificar o conteúdo dele, se aquela norma trata sobre direitos humanos. Não é específico assim, tratado sobre direitos humanos, não. Às vezes não está lá, mas a norma é sobre isso. Está explicitamente, tem que ler ali e interpretar. Entendi, professor. Vamos lá, questão 46. Eu até tenho que ver, porque acho que eu vi uma prova extremamente difícil de estar perguntando agora quais são os que foram aprovados agora com essa nova normativa. Já tem dois, dois ou três. Tem dois ou três tratados. Eu vou pegar, porque eu vi uma prova, estão respondendo umas provas de magistratura do Ministério Público, tem uns níveis agora difíceis de questão. Estou perguntando, se esse tratado foi aprovado, eu falei, cara, nem vou responder a questão, vou procurar antes, nem sei como é que ficou essa questão. Ele pergunta assim, hoje, nessa nova sistemática de três quintos, duas vezes, em cada caso do Congresso Nacional, já tem três tratados. Ele quer saber quais eram. Então, é lógico, isso era uma questão de direitos humanos. Então, o cara tinha que ter estudado isso, mas eu vou estudar também. Vamos lá. Questão 46, CESP, Tribunal de Justiça de Sergipe. Sergipe, é, é. Compete privativamente o presidente da República conceder adulto e anistia. O que está errado aqui? A anistia. Peguei a pegadinha aqui. É porque é conceder... É que foi dado uma vez, né? Não, é porque é anistia por lei. Na verdade, aqui é conceder adulto e como está apenas, que está no texto, não? A anistia é você pegar e dizer assim mesmo, olha, você cometeu um crime e eu te anistio. Ou seja, o cara não vai ser processado. Aconteceu lá na época do regime militar. A anistia é a seguinte, eu sei que você cometeu o crime, é típico, é um fato típico, é ilícito, antijurídico, mas te anistio. Significa assim, ninguém pode se processar. E a anistia não cabe a um presidente por meio de decreto, só por meio de lei. Então, pede privadamente ao presidente da República conceder adulto e comutar apenas. Aqui, olha. a concessão de anistia é competência do Congresso Nacional, está vendo? Por meio de lei, o Congresso Nacional concede anistia. Questão errada. Pegadinho, se na hora da prova você passa batido, eu mesmo ia passando batido aqui agora, mesma lenta. CESP, Tribunal de Justiça do Ceará, 2014, a respeito do poder executivo assinando a opção correta. Vamos lá. Os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente da República entre os brasileiros aprovados em concurso público de provas e títulos? Não, né? Que é a livre nomeação dele. Tem hoje aí ministro que nunca fez nem concurso, é banqueiro, Paulo Guedes, não tem... Compete exclusivamente ao presidente da República conceder... Ah, opa, já deu aqui de graça de novo aqui pra gente. O vice-presidente da República na vigência do seu mandato não pode ser responsabilizado por crimes funcionais? Não pode, o cara pode. É igual o presidente, a mesma regra do presidente, impeachment e crime comum. O presidente da República estará sujeito à prisão quando comete infração comum? Não, né? Não. Ele não está sujeito à prisão. Só se tiver... Transitado e julgado. É, e só se for também ligado... Comum não, se for... Crimes ligado a... Ao mandato dele. Ao mandato. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República serão sucessivamente chamados as vistas da presidência o presidente da Câmara, correto, o presidente do Senado, correto, e do Supremo Tribunal Federal, correto. A letra E, né? Vou botar aqui. Vamos botar aqui para ir acelerando, se não for, depois eu volto aqui. Mas está com cara que seja essa aqui, não tem nada aí. Caso de impedimento do presidente e vice-presidente são sucessivamente chamados exercícios. Se tiver se arrumou uma pegadinha à Câmara, está correto, o Senado está correto, o Senado está... Tá. Vamos lá, letra A está errada. As coisas do início não se dá por meio de concursos, são nomeados livros. B, compete privamente para ele deve conceder indulta e comutar pena conceder a amnistia do Congresso Nacional. Letra C, não há tal presença na questão. O vice-presidente pode sim ser responsável por crime de responsabilidade. Letra D, não se pode fazer uma afirmação categórica como essa. O presidente da República no exercício do mandato não pode ser responsável por atos estranhos exercícios da função. Nesse caso ali, ele botou genérico aqui. Botou a função, botou a difração. É genérico mesmo. Entendeu? Assim, em casos de crime comum, o presidente da República somente poderá ser responsabilizado se houver relação com a existência da função. Letra E, correta, é o que prevê o artigo 80 da CES. Na linha de assessoria sobre o presidente da República temos o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Questão 48, CESP, Tribunal de Justiça do Ceará, de 2014. O presidente da República, mediante decreto, delegou aos ministros de Estado, ao advogado-gerado da União, para se separar após processo administrativo disciplinar, a aplicar a penalidade de demissão ao servidor público federal. Correto, você não tem nenhum problema. Com referência a essa situação, até porque quem demite é o ministro, não é o vice-presidente a demissão de um servidor. Com referência a situação hipotética, em base na experiência da CESP, é a questão correta. Vamos lá. O referido, o decreto está de acordo com a CESP? Correto, pois a possibilidade de delegação da competência para aproveitar os públicos federais abrange também a competência para demitir o servidor público. Por enquanto, está correto. o decreto citado violou a CESP? Não. Ele pode delegar. De acordo com o texto da CESP, a referida delegação pode sim ser feita às mesmas do Estado, mas não pode ser estendida ao advogado-geral da União? Não. O advogado-geral da União é um ministro, igual os outros, só tem um nome diferente. Acho que tem um nome diferente e algumas funções diferentes. Também não quero reparar o cara. Por exemplo, nas ações diretas de impulsionalidade, ele é obrigado a ser ouvido. ele tem várias funções que são diferentes dos outros ministros. Por isso que o nome dele é diferente. Apesar de ele ser no mesmo status de um ministro de Estado, pode ser exonerado e adnunto, ele não tem nenhuma garantia de ficar ad eterno lá, não, mas ele tem algumas funções diferentes de um ministro. Do ponto de vista de hierarquia, ele é no mesmo nível de ministro. Do ponto de vista de exoneração, de nomeação e exoneração é igual ao ministro. O presidente pode botar quem ele quiser, só que na Constituição Federal, a partir do momento que ele assume como advogado gerado da União, ele tem várias funções diferentes dos outros ministros. Quer representar o governo no Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de impulsionalidade, a DPF, a DC, entendeu? Várias situações que é diferente. Mas do ponto de vista de um ministro, pode ser delegado para ele. As competências conferidas pelo texto da CF ao presidente da República são indelegáveis? São delegáveis. Errado. Considerando que, na hipótese de interna, o presidente da República ajuda como chefe de Estado, não, né? Chefe de governo é assunto interno de servidor público. Chefe de Estado, é sempre lembrar, está conversando com outro país em alguma situação externa? Não. Então, é chefe de governo. Aqui é sobre servidor público, né? Competência, processo administrativo disciplinar é função de chefe de Estado, isso? chefe de governo. Primeira letra A. Vamos lá. A competência para proveir cargos públicos, artigo 84, deciso 25, primeira parte, é delegável aos ministros de Estado, advogado-geral da União, procurador-geral da República. Nesse sentido, eu entendi a STF que o presidente da República pode delegar aos ministros de Estado por meio de decreto a atribuição de demitir no nome de suas respectivas pastas, servidores públicos federais. O gabarito é a letra A. tem mais certinho de todos. Questão 49. FESP, Tribunal de Contos do Distrito Federal, 2014, dispor sobre a organização da administração federal a atribuição privativa do presidente da República, que somente poderá ser exercida pelo próprio, pelo próprio, ou durante seus impedimentos, por quem substitui na presidência, vedada a delegação? Não, né? Ele pode delegar também essa função. O que ele não pode delegar é extinguir cargo público, né? Mas, funcionamento, competência de dispor sobre a organização da administração federal privativa do presidente da República. Ok. Trata-se de atribuição delegada a ministros de Estado, ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República, por disposição do parágrafo único do artigo 84. O que ele não pode é delegar a extinção do cargo público. Agora, o provimento e a demissão do servidor pode. O que é a extinção? É dizer, excluir, não vai mais existir o secretário nacional de direitos humanos no poder executivo. Por quê? Porque não tem ninguém assumindo lá e não quer o mais que tenha. Ele pode fazer isso, presidente. É um cargo público travado. Entendeu? Ele pode fazer isso. Mas, agora, delegar para outro extinguei não. SESP, Ministério da Ação, em 2013, a acumulação das funções de chefe de Estado, de chefe de governo pelo presidente da república é uma das características de sistema presidencialista de governo adotado pela República Federativa do Brasil. Entendeu? Correto. Vamos lá. A acumulação das funções de chefe de Estado e chefe de governo pelo presidente da República é uma das características de sistema presidencialista de governo adotado pela República Federativa do Brasil. Correto. Questão 51 SESP Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul 2013 A eleição do presidente da república Simultaneamente com a do vice-presidente É feita mediante voto direto e secreto Correto Pelo sistema de representação proporcional Não, aí é majoritário Proporcional é só no caso Deputados E vereadores Deputados e vereadores Senador é majoritário Governador é majoritário Prefeito é majoritário Presidente é majoritário Só é deputados, estaduais e federais E vereadores Opa, opa, tá errado Senador também Senador é majoritário também Questão 52 SESP IBAMA 2013 O vice-presidente da república não poderá Seu país por período superior a 15 dias Sem licença do congresso nacional É a mesma regra do presidente da república Correto Ele sair do país Ele tem que pedir autorização do congresso nacional Na verdade ele informa Que aí sempre é autorizado Questão 53 Oi Quando a gente terminar Eu gostaria de pedir uma coisa Perguntar uma coisa Fora daqui Da gravação SESP Polícia Rodoviária Federal 2013 Compete privativamente ao presidente da república Conceder indulto e comutar penas Ouvidos se necessário Os órgãos instituídos em lei Correto Não pegou nenhuma pegadinha Indulto e pena Às vezes ele bota ali anistia Só para complicar a sua vida SESP Ministério de Saúde 2013 Complete ao presidente da república Concessão de duto Bem como a computação de penas E o exercício do comando supremo Das forças armadas Correto Assim como o governador É o chefe supremo Do seu estado Da polícia militar Veja o que determina a condição federal Se o artigo 84 Complete privativamente ao presidente da república Conceder indulto e comutar penas Com a audiência se necessário Dos órgãos instituídos em lei Exercer o comando supremo Das forças armadas Nomear os comandantes da marinha Do exército aeronáutico Promover seus oficiais generais E nomeá-los para os cargos Que eles são privativos Acabou Então é isso Acabamos mais um material Salvar aqui De direito constitucional Começando do zero Está faltando uma aula só Mas na realidade A gente vai Fazer uma prova Do DEPEN Vai responder a prova do DEPEN toda Depois a gente volta Porque na realidade Desse material Estou faltando uma Mas para completar Direito constitucional todo Ver tudo A gente vai ter que pegar De outros materiais Vamos fazer ainda pessoal Baria da Penha Não Falando do próprio Direito constitucional A gente vai precisar Para completar ele Pegar uma outra postila Nem que seja mais resumido Porque a gente está vendo Só o poder executivo Precisa ver o poder judiciário E o poder legislativo A parte final ali Da constituição também A parte de funções necessárias Da justiça Tem outras coisas ali Que a gente precisaria ver Mas pega de outro material Esse material tem só Esse outro material Só tem Esse material que a gente está vendo Tem só mais uma postila E nessa postila A gente vai ver Vai ver Defesa do Estado Das instituições democráticas Segurança pública Só Mas o poder judiciário E o poder legislativo Também cai em alguns concursos Então precisa ter Material sobre o poder judiciário E o poder legislativo Aí acaba A gente vai fazer também Direito administrativo Né professor? Fazer um complemento Fazer tudo completo também Direito administrativo Tá pessoal? Então Esteja acompanhando aí Compartilhando Para Seus amigos Que estudam para policial Está bem completo As últimas provas Que saíram agora Da PCCE PC daqui Do DF Tudo que está Nosso material aí Caiu Né? Então É só Trabalhar mais A forma vertical Né? Cair para dentro Né professor? Vamos lá Vou Desligar aqui Pode desligar Professor Obrigado